Olá meus amigos, começando por aqui mais um Boletim Cultural. E já vou pedir para você sentar o dedo no like, no amei, curtir, compartilhar, deixar o seu comentário aí para a gente, viu? E claro, mais uma vez pedindo para você compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam todos, 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 curtir em melhor estilo o final de semana. Então vem com a gente, agradecendo o apoio de farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982. E há mais de 40 anos cuidando de toda a nossa família. Um abraço para toda a equipe da farmácia Big Forte Pratão. E sem demora, vamos começar, como sempre, com a nossa programação musical. Então, diretor, roda a vinheta. Nesta sexta-feira, hoje, tem pré-carnaval no Bar Santo Canto com o Grupo Badaue. Ô, beleza! Carnaval semana que vem, mas hoje já tem o esquenta do Grupo Badaue no Bar Santo Canto, que fica na Rua 13 de Maio, número 963, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Muito gostoso o Bar Santo Canto e o Grupo Badaue também, maravilhoso. Ah, avançando, tem a programação do Pier 53, em Americana, na Praia dos Namorados. Hoje, sexta-feira, tem a dupla Jack William, a partir das 7 horas da noite. Amanhã, amanhã, sabadão, tem a banda SP304 lá no Pier 53, mandando o melhor do pop rock, do rock and roll para você no Pier 53. E no domingo também tem pré-carnaval lá no Pier 53. É, olha só que beleza! A partir das 13 horas com o He-Sake, que é pop e samba. Ah, que beleza! A mistura de pop rock com samba dá uma liga legal, hein? O Pier 53, que fica na Avenida José Ferreira Coelho, número 86, na Praia dos Namorados, em Americana. Beleza? Dado o recado aí, ó. Começando, já mostrando que tem pop rock, tem sertanejo e tem a esquenta pro carnaval. Que beleza, hein? Hoje, na cervejaria Três Américas, em Santa Bárbara, fica nas dependências do Vila Multimol, tem o sonsaço do Fábio Buzzi a partir das 8 horas da noite. Já amanhã, sabadão, na cervejaria Três Américas, tem o quê? Tem The Big Dodgers, também a partir das 8 horas da noite. O Cervejaria Três Américas, que fica na Avenida Santa Bárbara, número 1205, em Santa Bárbara do Oeste. Como eu falei, fica nas dependências da Vila Multimol, o antigo Vic Center, em Santa Bárbara do Oeste. Beleza? Avançando, hoje tem esse lindão aqui, ó. Esse fofo, gostoso, romântico e, acima de tudo, modesto que vos fala. Hoje, Marcos Estevam vai se apresentar lá no Vivo Wine Bar, a partir das 7 e meia da noite. Um lugar maravilhoso também, que fica na Rua das Acácias, número 270, no Jardim São Paulo, em Americana. Já amanhã tem mais Marcos Estevam, só aqui em Santa Bárbara, né? Lá no Dona Beleza, que fica na Rua 13 de Maio, número 343, no centro de Santa Bárbara do Oeste. A partir das 8 horas da noite, muito pop rock, muito rock and roll e muita MTB também pra você. Beleza? Tem a programação agora do Casa Beer, bem na Avenida Brasil, em Americana. Ô, beleza! Hoje, sexta-feira, tem Rony César e Thiago Valente lá no Casa Beer, em Americana, a partir das 8 horas da noite. Já amanhã, sabadão, no Casa Beer, tem Fernando Loires e Matheus, também a partir das 8 horas da noite. E no Domingão, encerrando o final de semana. No Casa Beer, em Americana, tem o Grupo Alto Astral. Ô, beleza! A partir aí das 6 horas da tarde, fica na Avenida Brasil, número 368, em Americana. O Casa Beer quer uma casa maravilhosa, com cerveja, chope, deliciosas porções também. Bravo-se! Beleza? Ó, mais programação sertaneja. Eu sei que o pessoal aí gosta muito de sertaneja. Então, a gente sempre traz a programação sertaneja pra você curtir com a família, com os amigos, porque tem o Norton Costa, que faz um som maravilhoso. O Norton Costa, sabadão, dia 11. Amanhã, 8 horas da noite, no Gordão Lanches, da Avenida Brasil, em Campinas. Que fica na Avenida Brasil, número 1524, no Jardim Guanabara, em Campinas. Ô, beleza, hein? Maravilha! Aí, ó, ó, ó o Norton Costa cantando. A gente tirou o som aí pra não conflitar com a minha voz. O cara manda o melhor do sertanejo A Rocha, o sertanejo mais atual. Ô, Norton Costa, um abraço pra você, viu? Tudo de maravilhoso! Domingão! Tem ele, que é um violeiro violonista dos bons, os bons Fábio Vila. Ô, Fabião! A partir do meio-dia, lá no Bar do Zezão, em Americana, na rua Antônio Campana, 358, no Jardim Progresso, em Americana. Fábio, um abraço pra você, sucesso! Muita sorte pra você, Fábio Vila, um grande amigo meu, hein? Grande amigo meu. E pra encerrar a programação musical de hoje, mais sertanejo com ele, que sempre também está presente aqui na nossa programação, o Elton Veira. Hoje, sexta-feira, tem Elton, lá no Boteco do Tuco, em Americana, que fica na Avenida Campos Salles. Aliás, desculpa, Campos do Jordão, Marcão, o que é isso? Campos do Jordão, número 179, no Parque Novo Mundo. Amanhã, tem Elton Veira, no Fazburger, rua Washington Luiz, número 732, no centro de Americana. E Domingão, tem mais Elton Veira, no Tuia Armazém, em Indaiatuba, na rodovia João Secon, número 370, Altos da Bela Vista, em Indaiatuba. Beleza? Essas, então, as informações musicais pra você curtir, a agenda musical pra você curtir neste final de semana. Beleza? Aquela pausa agora é pro recado pra você que foi ao médico, ele receitou um medicamento manipulado ou não, não importa. O importante é você contar com uma farmácia, drogaria segura, séria, com seriedade e tradição. E essa farmácia é a farmácia Big Forte Prata 1, no mercado, já há mais de 40 anos. É a família do seu Luiz Oswaldo Moreira, cuidando de toda a nossa família, gente. E fica no coração do Jardim Pérola, na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Tem o telefone na tela, tem o WhatsApp na tela também, porque eles entregam pra você o seu medicamento na sua casa, no seu trabalho, com muito conforto, com muita comodidade. Basta você ligar, mandar mensagem, consultar aí a taxa mínima, eles entregam pra você. Então, pode confiar, pode contar sempre com a farmácia Big Forte Prata 1. Beleza? Joinha? Vamos agora à programação do cinema, sempre muito aguardado aqui na nossa programação do Boletim Cultural. Então, diretor, roda a linha e taça. Nas telas do Movicom do Tivoli Shopping, continuem cartaz Avatar, o caminho da água. O gato de botas 2, o último pedido. Essa recompensa não vai ser fácil de conseguir. Megan. Batem a porta E tem a estreia de Desapega. Eu sei que desapegar não é fácil, mas nós vamos conseguir isso aqui. Ah, e tem também o tão aguardado, esperado Titanic, resibição. Muito bem, essa é a programação então do Movicom do Tivoli Shopping, que vai até a próxima quarta-feira, dia 15 de fevereiro. Eu tava aqui olhando, né, no meu retorno aqui no monitor, o filme Titanic, que eu assisti duas vezes no cinema. Eu era garoto ainda, um filme comprido pra caramba e muito emocionante, né? É um filme aí, um divisor de águas com vários efeitos especiais de água, o barco se quebrando. Ah, é um filme maravilhoso. Eu vou assistir mais uma vez no cinema, com certeza, viu? Embora seja um filme aí da década de 90, mas eu vou assistir com certeza. Pessoal, ficamos por aqui então, deixe o seu like mais uma vez, ó, pedindo pra você. Deixe o like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com os amigos, com o vovô, com a vovó, com o cachorro, com a vizinha. Valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus